É só rodízio, é só rodízio os moleques. É isso mesmo, e tem que ser rápido, tem que pensar rápido. Mano, é você tocar e sair. Isso. O cara tocou pra você aqui, você já toca pra cá e já vai pro lado do cara que você tocou, e o cara vai pra frente, entendeu? É só rodízio, é só rodízio, é só rodízio. Eu gosto muito de futsal. Você tem que jogar em todas as pontas, né? Eu gosto muito de futsal. Eu gosto mesmo do futsal. Eu gosto muito de futsal. Eu gosto muito de futsal.